Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o canal. Pessoal, por gentileza, ao entrarem nos meus vídeos, assistam na íntegra para depois estar comentando e não esqueçam de deixar o like de vocês. Se por um acaso vocês entraram e não gostaram, por gentileza, não deixem spam. Spam é crime, spam é feio, ok? Fechem o vídeo e Deus abençoe do mesmo jeito. Mas este vídeo de agora é, entenda o que é poluição sonora e os efeitos causados em sua saúde. Quando a poluição sonora é determinada pelo artigo 54 da lei 9.605 barra 1998, também chamada de lei de crimes ambientais. Essa lei compreende poluição de qualquer natureza e que possa causar danos à saúde humana ou de animais, além de destruição da flora. Então, esta é a lei da poluição sonora. Poluição sonora é perturbação de sossego. Saiba quais são os direitos e deveres dos cidadãos. Além de prejuízos à saúde humana e à qualidade de vida, o excesso de ruídos pode causar conflitos entre as pessoas de uma localidade. Mas a lei diferencia os casos de poluição sonora e os de perturbação do sossego alheio. Poluição sonora é um problema que pode afetar os direitos difusos pertencentes a todos, inclusive a próxima geração, e envolve três esferas relacionadas à área do meio ambiente, qualidade de vida, planejamento urbano e patrimônio cultural. De acordo com um estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, alguns dos possíveis danos causados pela exposição a ruído são perdas de audição e concentração, Aumento da pressão arterial, interferência no sono, problemas gástricos, estresse e aceleração cardiovascular. A resolução número 001 de 1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, regula os critérios para a emissão de ruídos em atividades comerciais, industriais, sociais ou recreativas, ruídos, incluindo as de propaganda política. Conforme indica a resolução, os ruídos considerados prejudiciais à saúde e ao sossego público são estabelecidos pelas normas NBR 10.152, avaliação do ruído em áreas habitadas. Da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, a norma estipula valores em décibes para ambientes como hospitais, escolas, bibliotecas, locais de circulação, residências, restaurantes, igrejas e templos e locais para esporte. Já a emissão de ruídos produzidos por veículos automotores ou aqueles que, no interior dos ambientes de trabalho, obedecem às normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN e pelos órgãos competentes do Ministério do Trabalho. E fique atento, além das legislações e normas nacionais, cada município possui especificidades a respeito de limites de décibes e horários. Como resolver conflitos? Eventos e atividades podem ser favoráveis quando realizados em determinadas áreas, pois promovem a ocupação dos espaços e previnem contra a criminalidade, mas devem ser realizados sem causar transtorno aos moradores e respeitando os limites de horário. Mesmo assim, algumas pessoas ainda podem ser afetadas pelo barulho, como aquelas que trabalham durante a noite e precisam descansar durante o dia, ou as que usam horários diurnos para atividades de concentração, trabalho ou estudo. Por isso, nos conflitos causados por problemas relacionados à população sonora, alguns termos não são negociáveis. O limite de décibes, por exemplo, é estabelecido por lei e não pode ser modificado. Horário e peridiosidade devem ser fixados para eventos que causam barulho excessivo, mas eventos esporádicos podem ter maior flexibilidade nesse sentido. Nos casos em que a produção de ruídos afeta uma coletividade, prejudicando a qualidade de vida e a relação entre as pessoas de uma localidade, o cidadão pode procurar o Ministério Público para fazer uma denúncia entre em contato com ouvidoria do MPSC ou encontre uma promotoria de justiça na sua região. Você sabe a diferença entre poluição sonora e perturbação do sossego alheio? As duas práticas são puníveis pela lei, mas caracterizadas de formas diferentes. Enquanto a perturbação do sossego alheio é enquadrado como contravenção penal, a poluição sonora é tida como crime ambiental. Então, é preciso saber diferenciar essas duas normas, tá ok? Vou ler mais uma vez. Você sabe a diferença entre poluição sonora e perturbação do sossego alheio? As duas práticas são puníveis pela lei, mas caracterizadas de formas diferentes. O primeiro caso está definido no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688, conhecido como lei de contravenções penais. Perturbar alguém, tanto no trabalho quanto o sossego alheio, com gritaria ou algazarra, exercendo ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou provocando barulho com animais de estimação, é passível de prisão simples e multa. Quanto à poluição sonora é determinada pelo artigo 54 da Lei nº 9.605, barra 1998, também chamada de Lei de Crimes Ambientais. Essa lei compreende poluição de qualquer natureza e que possa causar danos à saúde humana ou à de animais, além de destruição da flora. Para caracterizar a produção de ruídos como poluição sonora, deve ser procedida de laudo técnico, comprovando a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, bem como a frequência da exposição em casos momentâneos ou esporádicos e determinada como contravenção penal. Então, este foi o vídeo sobre como entender a poluição sonora e seus efeitos causados na saúde. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Um abraço da Vilminha.